E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Beleza, então, vamos lá. Vamos ao relato de hoje, que, gente, esse relato deve ser muito louco, porque, olha o título, olha o título desse daqui, ó, na verdade, eu dei uma encurtada pra caber aqui embaixo, tá? Mas é esse daqui, ó, ela namorou por oito anos um homem que já estava morto. Lembra que a gente viu um relato? Eu já contei um relato aqui desse, que ela namorou, casou, sei lá, assim, viveu anos com um homem e depois descobriu que ele estava morto, mas foi muito estranho. E agora outro? Vamos ver. Olá, Ana. Aqui é fulana de novo. Hoje vou contar um relato que aconteceu com a minha amiga. Aquela mesma do relato Atividade Paranormal com o Tarot. Todos os nomes já estão trocados e, a partir de agora, é ela, minha amiga, quem conta o relato. Beleza, vamos lá. Ei, Ana e Assombrados, me chamo fulana. Todos os nomes estão trocados, beleza. Mas é fulana. Me chamo fulana, eu trabalho fazendo leituras de tarot pela internet. Me lembro de uma cliente, que aqui vou chamar de Elisa, vir muito ansiosa agendar pra um horário comigo. Agendar um horário comigo. Dizendo que queria essa consulta pra ontem. Eu estou acostumada a esse tipo de coisa porque sempre aparece alguém impaciente e querendo fazer o atendimento fora dos meus horários. Então, eu não levantei suspeita nenhuma sobre o caso. Bom, chegou o dia da sessão, que acontece via WhatsApp através de áudios e fotos das cartas. Eu não costumo perguntar muitas informações sobre as minhas clientes porque eu gosto da experiência de trazer as revelações através das cartas. É sempre interessante ver como o cliente se conecta com aquilo e como faz sentido, mesmo sem me falarem qualquer coisa. Elisa, então, pediu que eu fizesse uma leitura sobre relacionamentos. Queria saber se ela e André teriam perspectivas de dar certo enquanto casal. Mentalizei a questão e puxei as cartas. Achei bem estranho porque pela combinação de cartas parecia que tudo ali estava com uma energia bem densa. As cartas diziam que Elisa passaria por muita perda de energia, tristeza, ansiedade e privação de sua liberdade. Pensei na hipótese de ser um relacionamento abusivo. O que, infelizmente, também é comum entre as minhas clientes. E lhe disse as respostas frisando as advertências. Como taróloga, devo me manter imparcial e dizer somente o que as cartas trazem. Ou seja, não posso dizer, larga disso e chama a polícia, caramba! Não posso. Pois bem, Elisa me mandou um áudio dizendo que não fazia sentido, pois André era muito carinhoso, gentil, gostava muito dela e não tinha nenhum traço de relacionamento abusivo. Ela insistiu muito para que eu perguntasse mais sobre essa relação. Então eu olhei no tarô o motivo daquele casal não dar certo juntos. Aí é que fica bizarro. Eu não podia acreditar. Já fiz tantas leituras de tarô na vida que desenvolvi ler pelo movimento repetitivo de embaralhar as cartas. Como assim? Mas nunca tinha visto um resultado como aquele. O tarô não funciona através de mediunidade ou clarividência, mas sim a partir da interpretação dos símbolos das cartas. E naquela combinação de cartas, tudo dizia que André já estava morto. Eu fiquei confusa e mandei um áudio dizendo a Elisa que talvez eu não pudesse ler as cartas para ela porque estranhamente as cartas diziam que seu namorado estava morto. Me lembro de falar isso com vergonha e dando uma risadinha sem graça para atenuar a minha preocupação. No áudio eu disse que eu a reembolsaria o valor e que era a primeira vez que as cartas não faziam sentido algum para um cliente. Elisa ouviu o áudio e demorou um longo cinco minutos para me responder. Eu já senti agonia e ansiedade. Eu sou muito perfeccionista com o meu trabalho e eu não gostava nada de ter um atendimento mal feito como aquele. Pensei também que talvez eu é que estivesse cercada por algum espírito negativo que estava interferindo na minha interpretação das cartas. Eis que Elisa me manda um áudio e eu fiquei boquiaberta. Elisa dizia chorando muito que ela sabia que aquela era a resposta. Elisa dizia que teve a intuição de colocar as cartas comigo porque algo dizia-lhe que eu traria a verdade à tona. Elisa conta que nunca conheceu André pessoalmente mas que já fazia oito anos que ela sonhava com ele todas as noites e eles viviam um relacionamento através dos sonhos. ela disse que os sonhos tinham continuidade não eram assim sonhos aleatórios tipo hoje ela foi no parque aí amanhã ela estava nesse parque ainda e voltou para casa e aí na terceira noite ela estava na sala da casa dela sabe que nem uma novela tem continuação gente do céu continuando aqui os sonhos não eram aleatórios eles tinham continuidade era todo um mundo em que ela sempre estava sós com ele e o amava demais Elisa também contou que sempre que ela dizia para o André que queria conhecê-lo na vida real ele dizia que no futuro se encontrariam e que ela deveria se manter virgem para ele apesar de no sonho tudo acontecer se é que me entende eu fiquei em completo choque tipo na mesma hora eu enviei um áudio dizendo que traria mais explicações através das cartas e que é bem possível que o André fosse de fato um espírito coloquei as cartas e a resposta foi nítida ele era um amor de uma outra vida e eles tinham jurado ficar juntos para sempre André não aceitava que estava desencarnado e continuou presente na vida da Elisa através dos sonhos ele queria mantê-la somente para si tinha se tornado um espírito obsessor Elisa dizia aos prantos que não estava preparada para essa notícia mas que era necessário saber disso tudo me contou que tinha 26 anos e que ainda era virgem nunca tinha sequer beijado na boca alguém de carne e osso aqui nesta vida pela foto do whatsapp dava para ver que ela é uma mulher bonita e jovem eu fiquei muito compadecida disse a ela que não procurasse outras tarólogas pela internet porque diante desse caso se ela caísse em mãos erradas alguém poderia lhe extorquir uma nota grande alegando ser uma limpeza espiritual eu a aconselhei a fazer uma novena para São Germã para São Germã o curador do karma a novena deveria ser feita diariamente acendendo uma vela branca dessas comuns uma por dia pedi também que ela me mantivesse atualizada da situação ao longo dos próximos dias Elisa me mandava mensagens dizendo o que lhe acontecia ela relatava que na primeira vez que foi fazer a oração a vela era apagada toda hora mesmo sem ter nenhum vento possível por perto no terceiro dia ao fim da oração sentiu alguém lhe tocar os cabelos e entre os quinto entre o quinto e o sétimo dia de oração ela sonhou com André desesperado chorando e lhe implorando para não abandoná-lo ela disse que ele prometia que eles se encontrariam disse que era tudo mentira ele lhe oferecia flores e fazia juras de amor graças a Deus Elisa se manteve firme e fez a novena até o fim ela estava muito abalada mas exatamente no décimo dia da novena não da novena a novena é nove dias mas exatamente no décimo dia mandou um áudio dizendo que se sentia finalmente leve e em paz disse que não tinha sonhado com André naquela noite sendo então a primeira vez em oito anos que ela não o via mais ou menos um mês depois Elisa conheceu um rapaz da sua cidade e se envolveu com ele chegamos a fazer leituras de tarô sobre os dois mas infelizmente não deram certo por coisas da vida mesmo eu já fiz outras leituras para ela desde então e eventualmente ela ainda agenda sessões comigo essa história me marcou muito porque eu não consigo nem imaginar o que é passar quase uma década amando profundamente alguém que nem sequer chegou a encarnar na mesma época que eu é muito dolorido quando alguém perde um amor e sofre o apego do luto mas essa situação era totalmente inédita e também muito triste essa mulher namorou morto desde a sua adolescência e só soube disso quando estava adulta fico muito grata de ter sido o canal para lhe trazer essa revelação mas ainda mais grata aos meus guias espirituais e aos da Elisa que nos conectaram no momento da sessão certamente não foi por acaso os casos envolvendo espíritos e tarô são inúmeros poderia lançar uma verdadeira coletânea aqui no canal se eu contasse todos mas por hoje me despeço com a história da Elisa detalhe no início da quarentena meu melhor amigo sonhou que estava se apaixonando por alguém com quem sonhou lhe contei sobre a Elisa e ele já fez uma oração e não tornou a sonhar com essa pessoa e vocês Ana e assombrados o que acham que houve isso tudo me deixa encucada até hoje obrigada por me darem esse espaço um grande beijo um beijo para você muito obrigada pela história gente essa outra essa outra história que eu falei que a gente tinha contado aqui era de uma mulher que realmente teve uma pessoa de carne e osso sei lá ali com ela pelo menos ela achava ali ela vivia ela casou e tudo mais mas nesse caso entendi era tudo por sonho mas imagine você durante oito anos todas as noites sonhando com aquela pessoa meu dá para se envolver porque imagina você se lembrar de todos esses sonhos é a mesma coisa de todos os dias você conviver com alguém só que em vez de ser de dia é tipo de noite que ela convivia com ele e conversar fazia de tudo gente pensando bem às vezes não poderia ser uma ideia não é? dependendo mas você viu o que ela viu ali que ela leu nas cartas sugando energia ela estar presa perder a liberdade porque ele realmente pegou ela para ele tipo você não vai ficar com ninguém você é minha nem que seja em sonho você é minha mas aí ela perde a vida dela aqui porque ele não está encarnado gente que jeito você vê uma relação só no sonho é né sim sei lá mas não é bom não é não traz coisas boas por mais que a gente pense ah gente de repente acho que não não dá não dá não dá acho que como ela disse você acaba sentindo falta de alguma coisa aqui né real não que não fosse real mas não é físico não é ai gente se eu começar a pensar dá uma bela de uma questão aqui né mas é isso se você já teve uma experiência dessas porque a gente já viu vários relatos assim também de pessoas que se apaixonam acho que o São Paulo fez um gol que o Matheus está comemorando acho que o São Paulo está jogando fez um gol enfim de pessoas que se apaixonam por espíritos ou continuam apaixonadas por por amores de outra vida e encontram galera não sei galera encontra alguém no cemitério tipo o espírito do cemitério lá e fica tendo encontros amorosos com esses espíritos gente do céu meu Deus dá pra namorar espírito olha se você já passou por algo parecido manda o seu relato se não deixa aqui embaixo sua opinião com respeito ok beijos pra vocês e até o próximo relato fui me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro